Acho que a gente só vai entregar agora, não vamos usar hackear não. Eu acho. Ou vai. Tomara que... Ah, não. É só entregar, só entregar, só vai. Corre em linha reta, corre em linha reta, vai, vai, vai. Eu tenho o elevador em overrida. Quando vocês estão lá, eu vou te sentar. Não! Passou uma mulher aqui, pra tomar a costa, filha da... É, tem nas minhas costas mesmo. Não tá nada, só a ruta. Cuidado com a frente. Nossa, a Saiga aqui é dois tiros no cara, velho, no peito, me mata. Eu não sei, você é um troco! Tem nego atrás da gente. Ó, o negócio é aqui, ó. Tô subindo, ó. Tô subindo já. Tô chegando, chegando. Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Mano, eu tô muito ferrado. Tá porra. Ó, ai, 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 esse vidro varas. Ahhhh, Todo vidro é blindado, menos aquele. Legal. Tomem nota. Não, a gente tem que rushar até chegar na escada, porque aí os caras ainda não vão ter chegado lá. Depois, quando a gente chegar na escada, a gente vai devagar. Bora, Noris. A gente limpa, né? É, o Dark Saga também, eu... Tô, tô, tô. Tôzinho aí mesmo, meu merda. Vai, vai por aí. Eu aprofino por aí, já. O Red Town aqui, ó. O Red Town cai na escada, já. Eu sei. Vai ter gente ali na frente, só. Vai ter que virar a esquerda aqui agora. Não, não. Vou pegar a cobre aqui, ó. E vai, ó. Vira aqui, vira aí. Aí não tem saída, não. Vou vir aqui, ó. Vai, 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 vai. Não, cara, pera. Calma, relaxa. Costa, 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 costa. Caralho. Nossa, não tem, não. Pelo menos não vi. Bora. Tô aqui na escada, gente. Tô aqui em cima, tô aqui em cima. Nossa, o cara tava vivo, o Beck. Vai, abre aí, Noris. Pera, deixa o Beck abrir. Eu tô sem colete, sem nada. Deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar. Deixa eu passar. Não, não mata o cara não, velho. Bora. Tamo aqui, tamo aqui. É blindado do elevador, né? É, do elevador, é. Cadê? Tá todo mundo aqui, vem, vem, vem. Corre lá, viu? Beleza, cadê? É, tá todo mundo. Essa parte aqui é da hora. É, todo mundo tranquilo. Banda, você tá ligado? É, tipo, nada está acontecendo. Musiqueando de elevador. Nossa senhora. Agora eu botei em bazuca, rebenta. É, tipo, o policial treiné pra te olhar na gente, foda-se. Eu não tô conseguindo andar. Consegui. Use a ladder to get to the roof. Your chopper's still there. Nossa, velho. Eu dei um tiro. Meu Deus, o que tá acontecendo, velho? A gente tem que subir? Tô perdido aqui também. Vai, gente. A gente tem que subir no elevador. É, não, não. Drogue o Zelle aí, ó. Verdade, eu não tava vendo ela. Aí tem um cara aqui. Tá vivo ainda, capeta. Morre. Demônio. Satanás. Eu tenho visão desse cara, não vai morrer não, velho. Tô aqui. Aí, Berg. Corre. O boneco não tá subindo? Nossa, eu vou morrer. Caralho, o cara é um Robocop, viado. Não é possível. Lá nele, enquanto você tá subindo a escada, pode comer, que o boneco não faz a animaçãozinha de comer. Aproveita. Qualquer coisa que você tá no cover. Espaço, Ruben. Matando os policiais é que foram, velho. Tá, vou subir e vou matar os caras aqui de cima. Eu vou ter que pegar os policiais do helicóptero, velho, senão fodeu. Atrás tem um helicóptero, só deixando claro aí. Mas eu já subi. Vem, Black. Black. Tô indo. Tô aqui. A casinha de cem balas é a arma, velho. Fala pra tu. Vem, 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 vem. Cadê o boneco que tem que ir agora? Quem ficou? Que isso? O mafio ficou? Como ele ficou? Poxa, como eu fiquei? Eu tava no avião já. Vem, mafio. Vem, mafio. Vem, mafio. Tá em choque. Nice try, bitch. É do outro lado? É do outro lado. Passa, 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 passa. Vai, 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 vai. Ai, 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 meu! All on board? Alright, agora eu vou perder os dos E-Mens antes de até pensar em ir embora. Nós temos um oposição de veículo, velho, pelo menos no seu lugar. Por que não é que as instituições que podem coletar toda a data do helicóptero? É corretivo, é? Eles não vão monetizar, eles não vão colocar na blockchain. O que é perfeitamente seguro e seguro. A gente tem que fazer tudo isso se os dados foram compartilhados na blockchain. Eu acho que sempre estaríamos fazendo isso. Sim, quando o Clifford está em cima, eu vou mostrar pra eles. Então eles vão saber. Eu não entendo completamente o que é isso. Eu não sei o que é isso. Block. Chain. E a gente é realmente mais rápido que eles. Mas... Deu boa. Agora é só se livrar dos putos. Não passa em cima da prisão que a gente está de boa. Então mantém. Não tem que se livrar totalmente ou posso descer agora? Eu acho que tem que se livrar totalmente. É melhor. Calma. Calma. É. Beleza. Como você perdeu eles. Todos os canais estão claros. Vem embora agora. Uau. Isso é ruim. Eu acho que isso é ruim. Eu acho que esse helicóptero é muito sensível. O mortal danger não é ruim. Eu acho que esse helicóptero é muito sensível. Eu acho que esse helicóptero é muito sensível. Eu acho que esse helicóptero é muito sensível. Agora eu entendo porque o Malfield estava fazendo aquelas purulitas. Eu acho que esse helicóptero é muito sensível. Eu acho que você não sabe pousar. Eu acho que esse helicóptero não sabe pousar, Malfield. Eu acho que eu não sei pousar, Malfield. Eu acho que você não sabe pousar. Eu acho que você não sabe pousar, Malfield. Tá pousando igual minha avó, velho. Assim também é até... Eu quero pousar certinho no bagulho. Ah, é... Perfeito! Perfeito! Acabou a missão? Acabou a missão! Sim! Peguei Platinum! Não, você quer planejamento ainda! Meu Deus, só 12 mil, velho! 12 mil é foda, mano! 12 mil é foda, mano! Os caras ganham 12 mil as minhas custas, né mano? Foda! Última parte, velho! Finale Scream! Ô, louco! Ê, beleza! Acho que tá bom assim, né? Vambora! Porra! Aí é sacanagem! Beleza! Agora eu posso... Distribuir aí o dinheiro direitinho, que você já é rico... No teu cu! Caralho, tu vai ficar com 50%? Sim! Oxe! Meu pau! Vou ficar com 40%! Eu acho justo! Pronto aí! Tá bom pra cacete! Vou ganhar só o dobro que vocês, porque eu cobri os custos iniciais e vocês ganharam durante as missões! Porra, nós tá trabalhando aqui, caralho! E é bolsa da família! Estou... Ready! Como é que eu dou Ready aqui? Não sei! Ah tá! Ah tá! Só apertar Start! Hum... Como é que eu vou... Como é que eu dou Launch... Ah tá aqui! Que isso! Talibã! Caralho! Talibãzão! Caraca velho! Vou de Talibãzão velho! Aqui ó! Aquela Rock Bar aqui velho! Fechou! Eu não vou de Kuruma não velho! Sabe aqui que eu vou? Eu vou de Regina! Eu vou de Tropos! Eu vou de Regina velho! Eu vou de Regina velho! Eu vou de Regina! Eu vou de Regina! Vocês vão ver aqui que vocês sabem que é Regina! Vou de Tropos Rally! Mano! O bonequinho de alguém ali parece que tá... O do Norris velho parece que tá com... Sei lá! É o mais bonito daqui velho! Parece que tem aqueles velhos pagodeiros mano! Pelo menos tem um queixo, eu não tenho! Baladinha no Vietnã! Vambora! Será que existe um balado no Vietnã? Ah mano! Esse é o melhor carro que existe velho! Truco de Rally! Puta que pariu! Vamos de... Buraco! Como que é o nome daquele carro? Aí galera! Meu carro tá ali! Qualquer esse ataque é! Está acontecendo agora! Então vá para o segredo IAA Que é o complexo de comunicação satélite! Vou logo de motoca! Puta! Ninguém pegou blindado velho! Mas... Vai dar ruim! Então vá para o trabalho! Certo! Estou pagando! Estou levando equipamentos de todo mundo aqui! Estou levando equipamentos de todo mundo aqui! Estou levando equipamentos de todo mundo aqui! Olha esse carro velho! Olha isso aqui mano! Olha isso aqui mano! Ah ok! Que isso! Eu tenho tudo, baby! Cavo! Cripto-currências são uma bumbola! Não é o melhor carro, eu não sei o que é! Então, galera! Acho que esse carro aqui deu um pouquinho errado! Não tem jeito de ter que fazer com um bom Weiss! Não tem jeito! Não tem jeito de ter que dizer! Que isso mesmo! Se você quiser essa coisa que Roiss! A América precisa de um novo! E que esforço parece muito como eu! E melhor, para uma super nerd! Olha! Olha aqui! Eu preciso de carona, porque esse carro é muito lerdo. A gente vai falar sobre o que é que o ataque vai ser concentrado nos servidores no nível mais baixo. E o jogo vai ser um pouco mais fácil. Um mundo inteiro depende disso. Eu vou trabalhar para o IEA. Eu vou te contar, hein? Eu vou te contar, hein? Então, deixa eu ver. O ELEGE é o maior carretão lá no San Andreas, lembra? O bagulho era rápido, né velho? Quero o carro de drift do San Andreas. Trouxa! Trouxa, velho. Dá para fazer aqui? É minha rakuchou, filho. Só respeita, vamos em primeira pessoa. Aqui é a Lahokibar, velho. Vamos embora. Eita, porra! Primeira pessoa, o bagulho fica louco. Mano, o som da rakuchou está muito lindo, velho. Era uma rakuchou para mim, velho, na vida real. O que você está fazendo, velho? Pegando. De volta a sua munição. Ela não foi parar não, velho. Foi sim. Não foi não, estava no meio da estrada para mim. Olha que filho da puta maldoso, velho. Que isso? Você é que é arrombado, cara. Norris. Quebrei o vidro da mulher. Que isso, Norris? Caralho, mas o pouco eu passava por cima de você, moleque. Eu buguei já. Mano, esse aí pegou vácuo, tu viu? Caralho, tem cara aqui, velho, já olhando. Eu falei que era para vir nós blindados. Eu ia pegar o Kuruma, mas a região não me chamou mais alto. Na moral, para nesse morro aqui nós. Vou dar eles na impada nesses caras. Poxa. Joga a pub. Mantém direito aí. Eu acredito que eu posso voar. Eu acredito que eu posso tocar o céu. Todo mundo quer começar a esperar. Eu disse que eu ia pegar o meu marido. Qual é o nome? Mano, é o moleque do Norris, viado. Eu sou o mais bonito. Ele tá com maquiagem nos olhos, velho. Velho, é, velho. Eu sabia que era um ataque. O meu tá assim, Rafa. Não mentira. Clifford é um genio. Eu posso apertar. Ele sai com arraso. Não mentira. é, velho. O valor foi cancelado. Não mentira. Eu confio. Vamos atirar no cara, mas ele simplesmente desintegrou ele na bomba. ها. Que isso. Se você deve ter tomar o portão! Por favor, permaneçam nas zonas segundas. Facilidade sob ataca. Desastre de desastre, todos atingidos. Agentes, por favor, permaneçam nas zonas segundas até que as unidades rescataram. Vem, vem, vem. Vem. Ok, você está tomando o primeiro set do Dumbledore a sua esquerda. Pelo mais nível. Vem, pessoal. Vem, vem, vem. Tem um cara aí na porta. Vem pra escada, vem pra escada, geral. Tô limpando andar de baixo aqui. Lembra daquele que buga aí embaixo, cuidado. Tem um cara de agentes imóveis em cima da sua esquerda. Vem, não! 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 Pela amarrar! O pulор carro é mais leve na sua esquerda. Está a mais inferior! Vem, não! Vem, não! Vem, não! Vem, não! Vem, não! Realmente! Lá os arquificadores pós metagasLY na suTAire! Da couve, eu tô entrando Beleza Vai passar ela de guerra agora Uhum Vai botar a Nega na escada, cuidado Vai 10 cortes, 10 cortes, cuidado Morre diabo Vai ter que ir na direita Não, o cara não quer morrer Entra aqui na direita Isso Vai Pega ali o... Vai vocês com a maquina, eu vou dar o cover aqui Vai Pega outra maquina ali Vem pra ca então Pega um computador aí, Italo Pega um computador aí, Italo Ok? Pega essa armazenosa Antes de toda a base É Overrun Uhum Estão Um cara aqui, velho E tem... Como é que tinha um atrelhador? Dá pra pregar o dedo e ficar... Usando um míssel só. Eu não me deixo o cara cair... Eu fiquei deixando o cara no ar com o míssel, ele não conseguia cair no chão. Caraca, eu vou ter que ir pegar o computador também? Pera aí. Pera aí. Tchau, tchau, Murdy! Ok, ok, eu acho que você poderia ir, Murdy. Ivan, onde são as ruas? Ivan, Ivan! Ah, pago! E aí, pago! Cinco de cavaleiro, pago! Tô de chuvas! Tô de chuvas! Há fibers! O que o diabo está acontecendo? Essas pessoas bonitas nos salvaram. Nós não nos conhecemos, por exemplo, eu e eles. Se você acha que eu conheço, você não. Para quem você trabalha? Posso pegar esse lugar no lockdown agora? Vamos, você imbecil! Você sabe que não há potluck. Eu não dou uma merda sobre o seu pão de creme de banana. Talvez a próxima vez você ouvirá-me. O que esse Cretan está fazendo aqui? Eu vou fazer sua vida de novo, mas para a operação de cobertas que eu sou. O que é que vocês todos seriam mortos? E eles estão em portugueses, vocês? Não. Bem, quem exatamente? Esse é o problema. Esse lugar tem mais leaks do que a coisa que você procura salad em. Mas quem e por que? Posso me ligar aqui, Clifford? Claro. São os russos. Nós sabemos que são os russos. Esse ataque é um dos seus movimentos. Esse é o ponto, senhora Rackmann. É suposto de parecer russos. Nós pensamos que não são russos porque... Isso seria muito fácil. Agora Clifford diz que existe uma probabilidade de 99 de 99 de 99 de 99 de 99% de 99% de pessoas que são russos. Estava prestando atenção no que tu sabe. Alguém só tentou te matar, e a data de arrasta volta para ele. Olhe, olhe os gráficos. Podemos encontrar algumas pessoas nisso logo? Onde está aquele bafão? O que causou o atalho pelo museu? E eu tenho um apoio para você. Vamos sair daqui. Obrigado. Obrigado. Que isso? Grande festa na capital. Foi uma honra de te servir. Oh, vá se machucar. Não, não você. O setor público. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o que eu tenho na vida real, pô. Com Clifford, não há problema agora. Muito obrigado. Eu vou estar em contato. Obrigado por esse trabalho. Onde está meu assistente? Eu deveria estar dando uma conversa em algum lugar. Legal. Easy, breezy, lemon crazy. É platina que eu não sou. Ei. Eu não atirei em ninguém. 162 mil. Ótimo. Pô, eu tinha completado em... Quê? Menos de 5 minutos não tem como. Quem morreu. Ele morreu, nice. Completamos tudo, pô. Elite, a gente tinha completado em menos de... 9 minutos um minuto, velho. Ganhei 212 mil pelo bônus da primeira vez. Que isso. Foi sua primeira vez? Foi. Como foi? Foi bom pra mim. Ah, tá. Beleza. Não é triste nada do tipo, não? Tipo, decepcionante. A primeira vez foi legal. Foi maneiro. Boa afta.